2 horas e 53 minutos, dia 14 de março de 2016 Olhei bem longe, tanto verde, a chuva molhando Matando a sede, o verde crescendo Da janela da minha casa Eu olho a chuva lentamente caindo Vejo uma imagem chegando tão longe Correndo com medo de se molhar Pulando de pra lá, pra lá e pra cá Das bolsas de lama, da estrada Das bolsas de lama, da estrada Ela está molhada Está com o corpo todo molhado Tremendo de frio, eu digo De onde você vem, ela sorri e pede abrigo Entra, pegue a toalha, se estuda No modo delicadamente, as mãos todas enrugada Ela sorri e pede algo pra comer Bebê, bebê está morrendo de bom Ela é linda Admiro o amor que apareceu na minha porta Ela é linda Só um raio de luz Na cama Adorme Da cadeira Ela me acorda Bom dia Bom dia Ela diz Bom dia De onde você veio Pra onde você vai Eu perguntei a ela Ela está tão triste Porque perdeu o amor No altar No casamento Ela eu corri Ela eu pede socorro E vai-se embora E me feliz Que o amor Lhe deixou no altar Meu amor Vários dias Ela ficou comigo Nos trocamos Confidências Um para o outro E quem sabe O amor Brotou em nós dois Estava feliz Alegre Comigo Dormia junto A felicidade A felicidade E na hora E nós dois Ela era Ela era Minha maravilha De menino E eu era Um homem Mais feliz Da terra Até ao lado Dela Tanto amor Até dediquei Tanto bem Eu dei a ela E um belo dia Na cidade Ela encontrou Seu velho amor E o coração Dela palpitou Voltou e voltou Para o seu velho amor Amor Que saudade Fiquei Sem o amor Agora Eu olho de longe Se ela chega Lentamente Lentamente Molhada Pra mim Agasalhar Seu corpo Molhado Lentamente Do mundo E sou Cara Tão triste Tão triste Tão infeliz Sem ela E me deixou Na solidão Na solidão Ela me deixou Na solidão Na solidão Ela me deixou Na solidão Procurei esquecer Naquele dia Que ela apareceu Tão linda Toda molhada Procuro esquecer Do dia Que ela Entrou no meu mundo